Para você que assiste este vídeo, eu estou falando aqui do Mocambinho Projeto Jaiba exatamente no canal de chamada do EB1, esse canal de chamada que é responsável por levar água a todo o Projeto Jaiba aqui no norte de Minas Gerais. E nesse momento, vocês observam aí, está se desenrolando aí o desassoreamento do canal de chamada. O maquinário trabalhando ao fundo ali. Aquele prédio lá no fundo, dá um zoom aqui, é a estação de bombeamento que distribui água para todo o Projeto Jaiba. Isso aqui não é um leito natural do rio, é apenas um canal, a gente chama canal de chamada, um canal artificial que foi cavado até chegar lá nas margens do Rio São Francisco, através desse canal de chamada que chega água até a estação de bombeamento lá no fundo. E a partir da estação de bombeamento, tem os canais lá que distribui água para todo o Projeto Jaiba. Você que é curioso para saber como era o canal de chamada aqui do Projeto Jaiba, estou aqui registrando para você nesse momento. Se gostou do vídeo aí, peço que compartilhe, curte, comente aí embaixo, tá bom? Eu vou trazer mais novidades para você aí que está assistindo este vídeo nesse canal. Mais uma vez é o desastoreamento do canal de chamada aqui do EB1 no Projeto Jaiba, Norte de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado.